O que é essa puta? Mami nunca mais cê vai ver meu pai Na avenida a nossa família vai ficar rica E borraja vamo partir lá pra França Lançar os like raros, dar dinheiro faz criança Foi que todas as mano que me aponta Digitou na minha conta, isso não é da sua conta Glock, dia, shopping e nunca me afronta M16 te deixa tipo Bob Esponja Tô com espiga no toque da vovô Matheus coxinha, tá babando ovo Tirei meu pai do crime e foi lançando um plug novo Pede não derruba, sou forte igual um toro Olha minha mami, tá apontando prada Olha meus amigos, filha de juiz no toro Olha a bolachinha de um Alex Zouro Ele já falava, toma um dia, cê vai ser o estouro Cheiro de vitória, secretismo A pele branca, ela sabe eu sou a chave Coração destranca Estranco as tcheca, coleção diversa Clique de remessa, só kit de atleta A maconha moqueada, 40 namorada Não ligo mais pra nada, querido nas quebradas Tompa, 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 Tompa Doce e mola, maconha de bloco Bonese de time e aqualante no relógio Buscando a ficar puto Tompa, não queria esta menina E pa se eu pensando em fazer rima no estampal Tompa, Tompa, Tomfa Tô numa legão delais어 depassar 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 Tompa, 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 Tompalo Tompa, 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 Tompa